Fala aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados utilizando o MDL e eu vou demonstrar para você como fazer o modelo de dados moderno, linkando uma visão de dados relacionais com não relacionais, tanto para a visão de modelagem lógica quanto de modelagem física. E esse arquivo vai ser um conteúdo super completo, nós vamos entrar no detalhe. Bacana? Então, bora lá! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a projetarem softwares como Arq Experts. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica o convite de você clicar no botãozinho aqui embaixo agora mesmo e fazer sua inscrição ligando os sinos de notificações, afinal de contas nós lançamos conteúdos como esse sob medida para você, com uma grande frequência. Bacana? Então, bora lá para o conteúdo. É que este conteúdo é voltado para pessoas que querem aprender a fazer modelagens de dados, a projetar a camada de dados. E não só projetar essa importante camada, como também engajar as demais pessoas do time a seguirem esse modelo, a entenderem a importância desse modelo, deste desenho. E este não é um conteúdo sobre ferramentas. Afinal de contas, o MDL possibilita que você faça os seus desenhos em qualquer ferramenta, até mesmo em uma ferramenta de apresentações como um PowerPoint, por exemplo. Ok? No nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com o Draw.io, que é uma ferramenta online, web, e totalmente gratuita, possibilitando que você também, a partir deste conteúdo, a partir de agora, já consiga fazer os seus desenhos de modelagem de dados, também utilizando o MDL. E este tema é especialmente importante, porque na camada de dados é onde reside os maiores problemas de performance da atualidade. Na verdade, sempre foi lá, né? A gente sempre observava aplicações no passado com problemas de lentidão, né? E atualmente também, quando a gente é chamado, por exemplo, para resolver algum problema relacionado a desempenho de aplicações, normalmente, né? A dor está lá na camada de dados. A imensa maioria das vezes. E isso acontece porque projetar essa camada, né? Normalmente é procrastinado, é deixado de lado. E é uma camada extremamente importante. Afinal de contas, é uma nascente ali de uma estruturação de dados que vai possibilitar que você relacione, organize, categorize as informações. Parte do processamento está na persistência e na coleta de informações, beleza? Então, o processamento de dados, né? Quando a gente fala ali de uma aplicação, uma aplicação, ela processa dados, né? Tem o input, o processamento e a persistência. E normalmente a gente também tem o carregamento, a leitura, o processamento e a devolutiva para o front. Então, parte do processamento de dados é a última camada, lá de trás. A parte da persistência e da obtenção das informações. E é uma parte muito importante. Quando a gente tem uma disputa muito grande, e aí quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação com muitos requests, né? Com muitas pessoas operando no sistema simultaneamente, essa concorrência aumenta. E aí a gente sente ainda mais o impacto de não se projetar bem e muito bem, né? Essa importante camada de dados. Então, não adianta nada você ter ali um front-end lindo, né? Com a melhor experiência do mundo, uma camada hiper bem projetada com todos os padrões possíveis e imagináveis no meio, né? E uma camada de dados aquém, uma camada de dados que não foi projetada, não foi pensada para atender toda essa necessidade funcional. E para reforçar ainda mais esse ponto, eu afirmo para você que após a aplicação estar rodando, né? Depois que essa camada já foi projetada, é muito fácil até que você faça uma certa manutenção, um ajuste de performance. performance, por exemplo, né? No core, refatore ali um código, né? Ou altere a interface, a cara da interface, coloque efeitos e tudo mais, mas a camada de dados é complicada, tá? Porque se você escolheu, por exemplo, o modelo de persistência errado, né? Incompatível com o volume de usuários que você vai ter, provavelmente você vai precisar de soluções alternativas, né? As famosas gambiarras, né? Para conseguir fazer com que um requisito arquitetural ali seja atendido, por exemplo, de alto desempenho, né? Ou talvez você tenha que ter redundância de dados, duplicar dados. E olha, quando você tem um volume muito grande de informações numa tabela, a famosa frase ali de trocar a asa do avião, né? Com o avião voando, a parte mais complexa disso tudo está lá na camada de dados. Imagina que você já tem uma correlação entre entidades. Já tem um modelo de persistência e talvez já tenha um volume muito grande de registros. Eu já vi, né, aplicações que precisarem trocar ali o tipo dela de int para long, por exemplo. A camada de dados simplesmente não havia sido pensada, né? Então, as tabelas ali, as entidades todas eram int e tinham ali entidades que iam ter bilhões, né? Trilhões de registros estavam estourando ali o int, né? E aí o que aconteceu? Para trocar o int ali para um long já foi uma coisa extremamente complexa, porque não podia parar a aplicação por um segundo sequer. E ali iria requerer a pausa da aplicação por muitas horas. Então, é assim, é literalmente algo muito complicado não se dar atenção para a camada de dados. E nesse contexto, fazer uso do MDL faz com que essa missão de projetar a camada de dados seja extremamente simples, né? Fica mais fácil porque você está trabalhando com uma anotação comum em relação a todo o resto, né, do seu desenho. Então, você vai fazer, por exemplo, um desenho da camada core, da camada de front-end. Tudo isso é suportado pelo MDL e agora também é suportado, né, na versão 2 do MDL, a camada de dados. Sendo possível você manter toda a sua documentação de arquitetura em uma única anotação, né? Não fica estranho para ninguém. Todo mundo que conseguiu entender uma vez ali como o MDL funciona, já vai conseguir entender todas as camadas. E é exatamente assim que a gente faz aqui na ARC, na imensa maioria dos casos, né, para a maioria dos nossos clientes. ARC, talvez você pense, né, levado ao ensejo ali muitas vezes de um time de desenvolvimento, que projetar a camada de dados seja perda de tempo, seja algo desnecessário. Afinal de contas, hoje em dia você pode começar pelo código ali direto e o código vai gerando ali a camada de dados à medida que você precisa. Isso pode até fazer algum sentido, né, para um projeto, um MVP, em um primeiro momento, né, onde não se tem certezas, ainda não se tem o levantamento de como que o sistema vai funcionar, né, mas uma visão mais alto nível você já tem. E olha, na real, tudo que a gente faz pensado, projetado, planejado, nós temos um resultado melhor. Sempre que a gente gasta um esforço planejando, nós temos um resultado final mais aprimorado, mais alinhado às expectativas iniciais. Quando a gente não gasta tempo planejando, né, a gente vai caindo em todo tipo de buraco no meio do caminho, em todo tipo de armadilha. Isso faz com que a nossa solução vá ficando cheia, né, de soluções alternativas, cheia de, né, de desvios ali em relação ao que seria o melhor, tá? Então quanto maior a visibilidade, quanto mais planejado logo no começo, melhor. Eu vou te dar alguns motivos para que você faça esse planejamento logo de partida. O primeiro deles é que você deve ter notado que muitas aplicações ali seguem uma notação diferente, né, em cada entidade, em cada modelagem de dados, em cada micro database, né, às vezes se trabalha ali com micro databases, e cada micro database tem um padrão diferente. Uma lá tem código, né, para as tabelas, o outro tem código, underline e o nome da tabela, outro usa ID, né, no começo ou no final, algumas com underline, outras em camel case, outras em notação húngara, então fica muito bagunçado, fica despadronizada a camada de dados. De forma que quando você precisar fazer uma query, ou até mesmo na adoção de um ORM, por exemplo, para fazer a manipulação de dados, vai ficar estranho o código, uma hora com underline, outra hora com camel case, né, no mapping, onde quer que seja, né, você vai acabar tendo isso, e vai ficar estranho, vai ficar um código estranho, né, e também fica difícil de manter, difícil de evoluir, né, fica tudo muito mais complicado. Uma documentação, depois, na hora que você extrair para uma ferramenta automática, por exemplo, vai ficar toda esquisita, né, em cada lugar de um jeito. Então, a despadronização, nesse caso, faz com que dê um aspecto de bagunça para a sua documentação, e também, né, como a gente já falou, aumenta aí os problemas de refatoração, a complexidade de entendimento, e muito mais, tá, porque, por exemplo, quando eu já sei como é o padrão, no momento que eu estou escrevendo uma query, por exemplo, né, ou utilizando o ORM, com inteligência que seja, eu já sei que é COD, né, e vai trazer ali depois COD o nome da minha entidade, ou que é uma entidade ID, né, então, eu já sei que é assim, eu consigo achar mais rápido, eu consigo desenvolver mais rápido, então, a padronização traz vários benefícios, beleza? Outro ponto que vai evitar muitos refactores, afinal de contas, você projetou, você pensou, e já tem ali as entidades separadinhas, bonitinhas, né, já está normalizado na forma normal que você gostaria que estivesse, então, você não vai precisar ficar mudando campos e colunas de um lado para o outro a todo momento, né, durante o projeto. A camada de dados tende a nascer ali de uma certa maneira já estável, sustentável, né, possível de ser melhorada, né, incrementada com o passar do tempo e mesmo durante o desenvolvimento do projeto. E olha só, como eu disse, né, refatorar a camada de dados impacta diretamente em refatorar todas as outras camadas, eu vou ter que refatorar, no mínimo a camada core, eu vou ter que refatorar. Imagina que mudou o campo de lugar, eu vou ter que mexer também na minha camada core, no mapeamento, em várias camadas, né, eu tenho impacto, beleza? Então, quando essa camada é bem projetada, o impacto dela, né, se dá também em todas as outras, se dá numa manutenabilidade melhor em todas as outras. E, por fim, nós temos um menor risco da nossa aplicação ser rejeitada, por exemplo, por uma empresa que tem ali uma área de validação de dados, por exemplo. Então, se tem uma área que valida o modelo de dados antes do seu modelo de dados subir, as chances desse modelo ser aprovado são maiores. Afinal de contas, né, você como arquiteto deve não só ter desenhado, como seguido os padrões que essa área que valida, né, determina. Então, seguindo já os padrões, fazendo o projeto, e talvez até pegando a aprovação dessa área antecipada, as chances de você não ter uma aprovação e ter que alterar a camada de dados depois para subir para a produção são mínimas. E nesse contexto, né, alterar menos ali a camada de dados representa também alterar menos, ou praticamente não precisar alterar, a camada, né, core do seu negócio e talvez até outras camadas, lembra? Se eu precisar desnormalizar o meu modelo, por exemplo, ou normalizar mais, ou, enfim, mudar a forma normal, tirar ali dados de uma tabela para outra, ou usar dados de um outro database, ou mudar o tipo de database, imagina, tudo isso, né, acaba fazendo com que a gente tenha um grande trabalho de refatoração na nossa camada core e isso vai impactar também até nas outras camadas de front-end, de integração, pode impactar, beleza? Agora, se o seu desenho, a sua modelagem de dados for bem feita, for feita de uma maneira simples, que todo mundo consiga entender, né, as chances de você conseguir o engajamento e não só a aprovação, né, das outras áreas, como a gente falou, mas também o engajamento do pessoal que vai utilizar esse desenho, que vai consumir esse desenho para construção, por exemplo, são muito altas e aí a gente vai ter um casamento perfeito, né, entre o projeto, a construção e a validação. Então, percebe a importância de se fazer esse trabalho também, né, de modelagem de dados? Isso vai te responder muitas dúvidas e talvez até alguns requisitos arquitetorais relacionados à disponibilidade, à performance, né, ou talvez você reflita isso, né, na sua camada de dados, a partir de se ter esses requisitos, né, você vai conseguir refletir, vai ter os porquês ali tangibilizados na camada de dados. Bem, agora que a introdução foi devidamente feita, vamos lá para o nosso diagrama onde eu vou explicar em detalhes como funciona, né, como que você poderá fazer os seus diagramas utilizando o MDL, os seus diagramas da camada de dados. Bora lá! Muito bem, então, aqui no nosso primeiro diagrama, né, eu trago para vocês uma visão dos elementos do MDL que nós vamos utilizar para fazer a nossa modelagem de dados. O primeiro deles aqui é a parte, e pode ver que ele se repete aqui duas vezes, né, a gente tem a parte pintada e a parte em branco. Isso aqui é somente para efeitos visuais, para o nosso diagrama ficar mais atrativo, tudo bem? A parte no MDL serve para você representar composições, então é possível que você coloque uma parte dentro da outra construindo ali os aspectos. Por exemplo, a forma como nós faremos hoje, né, essa parte aqui escura, ela representa a tabela, né, então tem a visão da tabela como um todo, da entidade. E essa parte branquinha aqui representa os fields, né, as colunas da nossa tabela. Então, todos os fields que nós temos ali e as suas propriedades ali, se ela é chave primária ou não, o tipo dela e etc, a gente vai colocar aqui e aqui a gente vai colocar só o nome da tabela, de forma que a gente vai colocar esse cara aqui dentro, tudo bem? Daí no MDL nós temos o black box. O que é o black box? O black box é um elemento do qual eu não quero detalhar no meu diagrama. Isso possibilita, né, uma das coisas que eu mais gosto do MDL, ele possibilita que a gente trabalhe com vários níveis de abstração dentro do mesmo diagrama. Então, nesse caso em específico, eu posso colocar, por exemplo, uma entidade que tem toda uma relação com outras entidades, mas que eu não quero detalhar, não quero colocar nem as colunas que eu tenho dentro dela. Mas ela faz parte da relação ali, né, do link do meu desenho ali de um projeto com o restante todo. Então, eu posso utilizar esse elemento aqui simplesmente como algo, né, que representa a conexão com o restante de um modelo maior. Inclusive, vindo de fora, sendo, por exemplo, de um outro tipo de dispositivo de dados. Eu poderia ter uma entidade aqui que é linkada, né, de forma virtual, que é, de repente, um dado de cache, né, que está ali num Redis ou que está ali, enfim, em uma ferramenta de banco não relacional, por exemplo. Tudo bem? Bom, daí nós temos o Database. Esse elemento aqui representa literalmente a instância de dados. Então, é para a gente representar ali falando, olha, esse banco, né, esse modelo está dentro deste banco. É uma composição deste banco. Então, a gente também usa a parte, tá, por exemplo, essa parte aqui para compor esse banco de dados. Isso faz com que eu consiga, representar o que eu tenho dentro do banco de dados. Lembra, a parte, ela serve literalmente, né, para detalhar um elemento, para detalhar um componente do nosso diagrama. Então, perceba que nós temos somente três elementos aqui. O Database, né, que é para representar os nossos bancos de dados, as nossas instâncias de dados, né, o Black Box, que é aqui para representar elementos, entidades, os quais nós não queremos entrar no detalhe, e a parte, né, que nós colocamos aqui pintadinha em branco e pintadinha em cinza, para representar tanto a parte de dentro, né, a composição do nosso Database, como para representar as entidades. É só isso que nós temos neste diagrama, beleza? E é legal que a partir daqui, né, com esse elemento aqui do Database, eu consigo fazer um link da nossa camada de dados com todo o restante da modelagem em MDL para a camada Core, para a camada de Front, e por aí vai. Tudo bem? Bom, e aí, quais são os conectores que nós temos por aqui? Na verdade, o MDL, ele só tem um conector, que é o link, né, o link é esse carinha aqui. Ele faz a passagem de bastão, né, ele serve para falar, ó, eu vim daqui para cá, por exemplo. Ele indica a direção, né, do meu fluxo de dados. E neste caso, o link também suporta que você coloque nele um texto indicando, por exemplo, sequência, nesse caso da modelagem de dados, cardinalidade, né, e o link suporta que nós coloquemos aqui, né, embaixo ou em cima dele, uma descrição dizendo, né, o que está sendo passado entre um elemento e outro. E no nosso caso, para modelagem de dados, nós estamos colocando aqui a cardinalidade, onde eu tenho, por exemplo, de um para um, né, indicando que eu tenho um dado desse lado e um dado desse lado. Um registro para um registro, né, eu não poderia ter esse registro, esse ID duplicado nem aqui, nem aqui. Eu poderia ter de um para n, ou seja, eu tenho como chave primária aonde eu tenho um, né, e aonde eu tenho n, eu teria ali múltiplas, né, vezes repetido aquele mesmo registro, por exemplo, né, no caso de eu ter ali uma pessoa e ter endereços. Então, do lado que eu tenho um, eu tenho a pessoa, é onde eu tenho o endereço, né, eu vou ter ali o ID da pessoa, né, várias vezes, eu posso ter vários endereços para aquela pessoa. Então, poderia se duplicar ali o ID da pessoa naquela entidade de endereço. Tudo bem? É só um exemplo, a gente vai ver isso na prática também. E ela também poderia ser ali n para n, né, indicando que eu tenho muitos para muitos. Isso aí, logicamente, numa visão lógica, né, na hora que a gente cai para uma visão física, né, de implementação, a gente precisaria ter uma tabela intermediária, mas também vamos ver isso na prática, beleza? Então, só para ficar claro, nós podemos colocar a cardinalidade aqui e eu recomendo fortemente que se coloque, tá, para ficar claro a relação entre as entidades, beleza? Bom, o link, ele também possibilita que a gente coloque a composição e aí para modelagem de dados isso é bem importante também, porque eu posso indicar, por exemplo, né, que um contexto todo ali, um conjunto de entidades faz parte de um database, então poderia ter aqui uma composição, a gente vai ver um exemplo disso também, tá? E o link, assim, né, com as duas pontinhas dos dois lados, indica que eu tenho uma direção, né, bilateral, vai e volta, isso aí tipicamente em relações de N para N, tá? Por fim, nós podemos ter o link traçadinho, nessa novidade também do MDL 2.0 que indica que isso é virtual, que isso não é físico, ou seja, talvez eu tenha um link, né, de uma entidade que é externa ao meu modelo de dados, tem uma entidade que ela é de um banco não relacional, de um banco que é um cache, talvez, né, de um dispositivo de cache, mas eu faço uso de um ID dele, né, dessa entidade de cache, desse banco não relacional, eu faço uso de um ID dele dentro do meu modelo, então eu posso trazer isso como um black box, né, com uma relação virtual, né, esse aqui é o virtual link, né, esse traçadinho, indicando que ele não é necessariamente físico ali, não existe uma consistência dentro do banco, eu não tenho uma entidade ali que realmente, né, valida dentro do banco de dados, se aquele ID é verdadeiro ou não, poderia ser um ID qualquer, né, mas isso possibilita que a gente represente, né, na nossa camada de dados, um ID, né, um valor de uma entidade externa, tudo bem, que não necessariamente é validado ali pelo dispositivo de dados. Então agora chegou a hora de falarmos de um modelo de dados real, né, pensando numa modelagem de dados utilizando tanto um banco relacional quanto um banco não relacional, né, e aí uma visão do MDL na prática, tá bom? Bom, aqui nós temos dois databases, né, na verdade vamos olhar aqui embaixo, fica mais fácil de você entender, nós temos o database de mensagens e nós temos do outro lado aqui um database de pessoas, então tem uma separação entre duas instâncias de dados diferentes, e percebe que aqui eu tenho um Postgre, né, que é um banco de dados relacional, e do lado de cá eu tenho um MongoDB, que é um banco de dados não relacional, tá? Então nós conseguimos representar em um único diagrama a ligação desses dois bancos aqui, beleza? Bom, no caso do banco de dados relacional do nosso banco de dados de pessoas aqui, nós temos uma entidade de endereço e olha, nós estamos usando aqui um Black Box, por que que nós estamos usando um Black Box? Porque imagina, aqui no endereço eu provavelmente teria, né, o ID do endereço, o logradouro, o ID do tipo do endereço, né, e aí eu teria uma entidade que chamaria-se ali tipo de endereço, que teria avenida, rua, por aí vai, né, todos os tipos de endereço, eu teria uma outra, né, entidade ali falando das cidades, e teria uma relação também com uma outra entidade, que seria de estado, né, quais estados eu tenho para aquela aquela cidade, né, eu teria uma outra entidade também que seriam países, então eu teria países ligados a estados que estaria ligado a cidades que estaria ligado a endereço. Então tudo isso faria com que eu tivesse aqui um universo de entidades que eu não quero representar porque elas já existem, elas não fazem parte aqui da modelagem de dados deste projeto. Então eu coloquei em Black Box indicando simplesmente, né, que eu tenho uma relação com essa entidade e não interessa o que eu tenho para trás, tudo bem? Bom, daí nós temos aqui a entidade primária mais importante nossa que é a Person, é uma entidade que está aqui inclusive no meio do nosso modelo de dados. Essa entidade, né, ela tem alguns dados e aqui como é uma modelagem de dados lógica, né, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando o nome da propriedade nossa, né, então por exemplo nickname, apelido, depois a gente tem first name, o primeiro nome, last name, o último nome, a idade, e se ele foi aqui deletado ou não. Na frente, observe que eu coloquei um pipe aqui, né, separando, não é uma regra, tá, você pode colocar o que você quiser, eu gosto de utilizar pipe e gosto de colocar o tipo. Então, no caso de uma modelagem lógica, eu não preciso, por exemplo, colocar IDs, porque eu não estou representando necessariamente como isso vai ser transcrito, né, na entidade física, não é a tabela exatamente que vai ser construída que eu estou colocando aqui, eu estou rabiscando a ideia inicial, né, é uma visão lógica para pegar ali a aprovação, de repente, de uma área de dados, né, que vai ver se o dado realmente está no lugar correto, se a nomenclatura está correta, né, o padrão de nomenclatura, e por aí vai, tá, então é um modelo mais alto nível. Embora hoje em dia está em desuso, eu vejo poucas empresas utilizando modelagem lógica, o pessoal tipicamente a gente vai direto para a física e a gente vai ver um exemplo também desse mesmo modelo no modelo físico, tudo bem? Bom, então aqui o importante, né, é que você saiba que tudo aqui tem um motivo. Por exemplo, a gente está trabalhando com deleted aqui porque eu não quero apagar definitivamente a pessoa, eu quero apagar ela logicamente, não fisicamente. Isso aqui, no caso de eu ter uma LGPD, por exemplo, por trás, né, talvez eu tenha que ter um fluxo de apagar definitivamente o registro, mas que tenha que passar ali por um processo, por exemplo, de limpeza também em históricos, né, de backups e etc. Por isso eu marco ele como deletado logicamente. Então, sempre tem um motivo, né, de você colocar uma, um field aqui dentro ou a forma como você organiza o seu banco de dados. Aqui, nós estamos trabalhando com dados normalizados. Por quê? Porque eu estou falando de um banco de dados relacional, né, e o custo de armazenamento costuma ser muito alto. Então, eu quero reduzir a redundância de registros. Eu não quero que eu tenha registros duplicados no meu banco, tanto por questões de custo, né, porque, como eu falei, à medida que eu vou tendo mais registros, vai custando mais caro. O meu banco, né, não só de persistência, como de processamento também, como facilita e melhora a performance da minha aplicação, uma vez que eu tenho, né, isso tudo organizado e linkado de uma forma precisa, organizada, né. Então, a categorização e a organização dos dados são importantes também para que a gente tenha uma boa performance. Ok? Bom, então, depois nós temos aqui, né, a relação da nossa entidade Person com a nossa entidade Address, endereço, né. E essa relação, percebe que ela é um N para N. Por que ele é um N para N aqui? Porque eu poderia ter, por exemplo, o Pisani, mora com o filho e com a filha dele, né, e para o Pisani, ele tem ali um endereço que está cadastrado ali como endereço primário dele. Esse mesmo endereço primário para o filho do Pisani, que pode ser uma outra pessoa cadastrada aqui, vai ser o mesmo endereço aqui. Percebe? Então eu tenho um endereço sendo utilizado pelo Pisani e também sendo utilizado pelo filho do Pisani. Eu poderia ter um cenário onde esse mesmo endereço para o Pisani é o endereço principal e para o filho do Pisani, ou para a esposa do Pisani, seja um endereço secundário de correspondência. Eu poderia, né, ter literalmente vários endereços, um comercial, um residencial, um de contato, né, talvez eu tenha uma casa em algum outro lugar, e aí eu tenho um outro endereço também cadastrado. Eu poderia ter, tudo bem? Bom, então, essa relação de N para N aqui é importante nesse caso. Eu posso ter, né, o mesmo endereço para várias pessoas, né, e eu posso ter também, né, uma pessoa tendo vários endereços. Por isso, essa relação aqui e a setinha do link, como a gente falou, né, indicando para os dois lados, né, que linka para os dois lados. Beleza? Bom, nós temos aqui uma situação igual, ó, de N para N, com o telefone, que é literalmente o mesmo caso. Eu posso ter um celular que é meu, eu tenho um telefone que é um celular, ele é meu, né, é o meu telefone primário, mas ele é de recado, por exemplo, da minha esposa ou de um filho meu. Beleza? Então, nesse contexto, eu também tenho uma relação de N para N, porque o mesmo número de telefone pode estar presente, né, para várias pessoas aqui, e a mesma pessoa pode ter vários telefones aqui. Ok? Bom, daí nós temos aqui um outro carinha, né, que é o nosso e-mail, e esse aqui eu tenho uma relação de 1 para N, ou seja, o e-mail é de uma pessoa nesse nosso exemplo aqui, né, eu só tenho um e-mail, ele não pode ser de várias pessoas. Então, eu vou ter aqui, né, nesse caso, o ID da pessoa, né, que vai estar vindo para cá, tá, por isso que eu tenho 1 para N. eu tenho 1 pessoa para vários e-mails, ou seja, eu posso ter vários e-mails cadastrados, posso ter um e-mail pessoal, um segundo e-mail ali, que é um e-mail corporativo, e por aí vai. E aí, eu tenho uma entidade, aqui, login. Essa entidade, eu tipicamente não colocaria junto com a entidade pessoa, por exemplo, tá, porque eu colocaria ela num database de segurança, um database isolado, onde só tenho dados ali de roly-rolls, né, informações relacionadas à security. Eu não colocaria ela dentro, né, do banco de dados de pessoa, ok? Bom, de qualquer maneira, nesse exemplo, ele está aqui, e isso possibilita que eu tenho uma desconexão aqui, né, com a pessoa. Então, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa, eu tenho uma relação de 1 para N aqui, eu tenho um login, né, para N pessoas, ou seja, na verdade, é um login para uma pessoa, né, poderia até ser representado ali 1 para 1, mas essa cardinalidade se aplica amplamente, né, eu tenho, o sentido, né, da informação é do login para a pessoa, beleza? Eu tenho um ID de login aqui, esse ID de login é utilizado lá na entidade de pessoa, tá bom? Então, não é o contrário, eu não tenho o ID da pessoa aqui dentro, é um outro sentido diferente, tá? Isso por quê? Porque vai me possibilitar que eu apague a pessoa mantendo o login, eu não vou saber de quem é aquele login, eu não tenho ideia, mas eu tenho ali, né, ele relacionado a um dado que é pessoa. Se por algum motivo ali, uma finalidade relacionada a LGPD, por exemplo, eu precisei apagar todos os dados, né, do meu usuário, eu posso pagar tudo, nome, e-mail, tudo, eu continuo tendo o login, né, e com o ID do meu login aqui, eu tenho a consistência do restante do meu sistema histórico de transações e etc. Nesse contexto que nós temos aqui dentro da entidade login, nós temos literalmente, né, o login aqui, que é, né, a informação que ele utiliza ali para acessar o nosso sistema, né, um nickname ali, né, para ele utilizar o sistema, a senha, né, e nós temos se ele está ativo ou não, se é um usuário que pode utilizar o sistema ou não. Dito isso, né, nós tivemos aqui já um modelo de dados com praticamente todas as cardinalidades utilizadas, né, materializado e exemplificado aqui, utilizando o MDL numa boa, tranquilamente, utilizando o MDL, não utilizei nada diferente de parte e de link, né, eu tive algumas partes aqui e links, né, e também o black box, né, faltou falar do black box, a gente já colocou o black box aqui também. Bom, nesse contexto, agora a gente tem aqui também a relação entre o banco People, né, o nosso banco de dados atual aqui que nós detalhamos e o banco de dados de mensagem. Como que acontece essa ligação? Olha só, eu tenho aqui a entidade login que é a mesma, que é essa entidade login aqui, tá, ela vem do nosso database People, percebe que eu tenho aqui a composição, né, essa composição vem pra cá, ou seja, eu tenho uma entidade login que é do meu database People, tá bom? E é essa forma que a gente tem de correlacionar os dois databases, né, os dois contextos de dados, tá? E aí falando um pouquinho do nosso banco de dados aqui de mensagem, aqui a gente tá falando de MongoDB, né, um banco de dados não relacional, o que nós temos aqui, né, nós temos uma estrutura bem simples, na verdade, né, utilizando aqui configurações, né, a parte de notificações e as mensagens propriamente ditas, tá, é o que nós temos por aqui. Começando, né, pela mensagem que é a nossa entidade primária. A mensagem, ela tem um título, né, e observa que aqui a gente também colocou o tipo dela, colocamos um pipe ali e o tipo dela, falando que ela é do tipo texto. Eu coloquei aqui esse asterisco, tá, no outro modelo de dados também nós temos ele, eu acabei não falando dele, ele representa que esse elemento ele é obrigatório, ou seja, que eu não posso deixar aquele campo número, tá, então ele é obrigatório. Eu tenho que ter aqui o título preenchido, né, eu tenho que ter a minha mensagem preenchida, que é também do tipo texto, eu tenho que ter aqui a data de inserção, né, que é um object, na verdade, é uma data, né, eu tenho por quem foi inserido, né, o login que fez a inserção, o ID do login, percebe que não é o ID do usuário, é o ID do login, tá, que é um number aqui também, e eu tenho se aquela mensagem foi excluída ou não, e é do tipo boleano, tá, bom, eu posso colocar aqui também outras coisas, tá, eu coloco tipicamente assim, né, em forma de notação, é, um default pra ele, falando que ele é falso, percebe que mesmo sem você saber, né, você lendo aqui, você vê, poxa, é do tipo boleano, o default é falso, né, talvez só esse elemento aqui do asterisco, né, que fique um pouquinho, poxa, o que é esse asterisco, mas tipicamente quando você olha pro formulário na web, né, e está preenchendo ali o formulário, e o campo é obrigatório, o que que acontece? Vem um asterisco vermelho, né, é por isso que a gente utiliza o asterisco aqui, você poderia usar outra coisa, poderia escrever not null, mas vai ficando muito grande, tá, e eu gosto de sintetizar, deixar pequenininho, pra conseguir deixar ali padronizado o nosso, é, modelo de dados, tá, bom, então daí nós temos aqui uma relação de um pra n, eu tenho uma mensagem, né, pra n notificações aqui, o que que é uma notificação? Notificação é as formas que o meu usuário recebeu aquela mensagem, então eu escrevi uma mensagem e talvez o meu usuário receba via whatsapp, via telegram, ele poderia receber via push notification, e por aí vai, tá bom? Então, aqui eu tenho literalmente, né, uma construção aqui de uma entidade baseando-se, tá, no ID do login e no ano mês, tá, então eu tenho aqui uma construção de coleções, né, pra não ficar um volume absurdo dentro de uma única coleção, onerando ali depois o meu database pra fazer buscas, por exemplo, né, de registros, eu construo uma coleção pra cada combinação como essa, uma combinação de ID de login e de ano mês, né, de forma que eu vou ter ali literalmente, né, um conjunto de notificações, tô imaginando que esse sistema vai mandar muitas notificações e fica muito mais fácil depois de eu expurgar, né, excluir os dados, eu posso excluir aquela entidade inteira ali de notificações. Então imagina o seguinte, eu escrevi uma mensagem e eu quero que essa mensagem seja propagada pra vários usuários. Aí o que que eu faço? Eu mando essas mensagens, né, eu envio o registro aqui na entidade de notificações. Quando eu registro na entidade de notificações, eu vou registrar nas notificações de todos os usuários que tem a receber aquela notificação. E nesse contexto, né, eu vou gravar ali usuário a usuário. Eu vou buscar ali pelo ID do usuário e pelo ano mês. não existe a coleção, eu crio ela e começo a registrar os dados. Ah, tem. Então tá bom, eu vou inserir um novo registro dentro dessa coleção aqui. Beleza? Bom, aí aqui nós temos o título, né, é duplicado o título da mensagem, o texto da mensagem também é duplicado, né, em relação a esse carinha aqui. A gente tá falando de um banco não relacional, então duplicar dados nesse caso não é um problema. E nós temos isso para fins de performance e de histórico, tá? Para eu saber exatamente a notificação que eu mandei em um determinado dia. Eu posso ter mudado aqui a informação, né, nesse cara, por algum motivo, mas eu tenho o histórico da notificação efetivamente enviada. Daí aqui na notificação, né, eu tenho, além da mensagem aqui do título, eu tenho a severidade. O que é isso? é a importância daquela mensagem, se ela é um alerta crítico, se ela é um aviso, né, ou se ela é algo ali de severidade menor, mais tranquilo, né, então eu tenho o warning, tenho o info e tenho o critical, tá bom? E aí aqui eu tenho para onde eu mandei, para onde eu mandei. Se eu mandei para WhatsApp, se eu mandei para Telegram, se eu mandei no app direto, né, uma notificação ali interna do app, se eu fiz um push no celular, né, ou se eu mandei um e-mail. Então, eu tenho todas essas possibilidades e todas elas são boleanas, tá? Assim como eu poderia ter um segundo boleano aqui, se ele foi lido ou não. Eu poderia ter, né, se foi lido no WhatsApp, se foi lido no Telegram. Então, aqui eu tenho a informação de para onde foi aquela notificação, tá? Eu não tenho necessariamente se foi lido ou não, poderia ter esse controle também nessa entidade aqui, beleza? Bom, e aí nós temos a entidade de configuração, que ela também é um para ele. Nesse contexto, nós temos o quê? Nós temos aqui a configuração por usuário do que ele quer receber. Se ele quer receber notificação para WhatsApp, para Telegram, via app, via push, via e-mail, tá? Então, eu tenho essas informações aqui de configuração e eu tenho se ele foi excluído ou não. Então, aqui a relação que nós temos, tá, entre login e essas outras entidades, né, message e configuration, né, nós temos aqui uma relação de 1 para N que é virtual, né, elas acontecem exatamente porque eu tenho aqui o ID do login, né, que tem uma configuração específica. Então, cada usuário pode ter a sua configuração e nós temos aqui o usuário que criou a nossa mensagem. E aí nós temos uma relação, né, que não está mapeada aqui, mas ela existe por causa do ID que nós temos aqui, o ID do login, ele está aqui em cima, né, esse ID do login, ele serve para nomear ali as coleções, né, e elas vêm também daqui, né, a gente utiliza virtualmente o ID do login que vem dessa entidade externa. E agora, aqui falando do modelo físico, tá, ele basicamente é igual, né, ao nosso modelo lógico, tem algumas pequenas diferenças, a gente vai passar pelas diferenças, ok? Então, o que nós temos de diferente aqui? Lembra que no caso do endereço, né, nós tínhamos uma relação dele aqui que era N para N, lembra que a gente tinha isso no nosso modelo lógico, né, eu tinha N endereços para N pessoas. Como que eu faço isso na hora que eu vou fazer o meu modelo físico? Eu preciso ter uma tabela intermediária aqui, né, essa tabela, ela tem o ID do endereço e ela tem também o ID da pessoa. Então, o ID da pessoa vem para cá, né, e o ID do endereço vem para cá. Dessa forma, né, eu consigo ter essa relação de N para N. E olha só que coisa, ambas aqui são PFKs, Primary Foreign Keys, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Que além de Primary Keys, elas também são Foreign Keys, né, elas são as chaves estrangeiras, beleza? E nesse contexto, né, eu vou ter aqui uma unicidade dessas PKs, né, e barra FKs aqui, porque eu vou ter um ID de endereço e um ID de pessoa. Essa combinação, ela não pode ser duplicada. Então, eu não posso ter duplicado ali o Pizani ter o mesmo endereço mais de uma vez, é só uma, tá? Isso é garantido por essa PFK aqui, que é composta, beleza? Bom, nesse contexto, né, nós podemos ter, né, como a gente já ilustrou lá no modelo lógico, uma pessoa ter vários endereços. Então, eu poderia ter aqui o ID do Pizani, né, vamos supor que fosse o ID 1, e ter um endereço 1, 2, 3, 4, 4 endereços. Eu poderia ter 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Não poderia repetir, né, não poderia ser de novo 1, 2, por exemplo, ter duas vezes, daria erro, tá bom? Mas eu poderia ter, por exemplo, uma segunda pessoa cadastrada, vamos supor, né, o meu filho tá cadastrado ali, qual é? De 2, então eu teria o 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ele poderia ter os mesmos 4 endereços. Então, essa tabelinha aqui possibilita que a gente faça isso, tá? E aqui, o que eu fiz a mais? Eu coloquei os tipos, olha, eu coloquei o tipo aqui, o tipo que eu vou utilizar no meu banco de dados, long, né, int, por exemplo, beleza? Eu também coloquei um asterisco aqui, né, esse asterisco a gente não falou lá no modelo lógico, a gente utilizou lá também, o asterisco, ele serve para representar um campo obrigatório, ou seja, um campo que eu tenho que preencher, que não pode ser deixar ali como nulo. Existem algumas maneiras de fazer isso no MDL, você poderia ter escrito aqui note nulo, decorado, né, de alguma maneira, mas eu gosto de usar o asterisco, que é praticamente como se fosse preencher um formulário, né, quando eu tenho um formulário e eu tenho que preencher o campo ali, se eu deixar de preencher ele, aparece um asteriscozinho vermelho ali, né, então, fica bem intuitivo, eu gosto bastante de usar deste jeito. Mas, de novo, você é livre, se você quiser utilizar ali, por exemplo, o note nulo, está tudo certo, né, não existe uma restrição do MDL quanto a isso, beleza? Bom, aí nós temos aqui a pessoa, né, e como a gente falou no exemplo anterior aqui na entidade de cima, né, nós temos aqui também os tipos, né, varchar, e aí estou colocando o tamanho máximo de cada uma das colunas nossas aqui, né, coloquei aqui também, né, um valor default para excluído, né, coloquei default false, né, ou seja, ele, por padrão, está inserido, né, ele não é excluído, eu só vou mudar para excluído quando efetivamente houver uma deleção, comando de delete, tá? É, daí nós temos aqui para, para telefone, né, o mesmo racional, né, uma tabelinha N para N ali, para poder fazer, né, o link de uma pessoa com vários telefones, aquele mesmo telefone pode ser usado para várias pessoas, e nós temos aqui o e-mail, o e-mail é 1 para N, né, ou seja, eu tenho aqui uma pessoa, né, que ela tem um e-mail, e o ID da pessoa aqui vem para a tabela de e-mail, então o e-mail não pode pertencer a mais de uma pessoa, tá? Eu tenho aqui o person ID que indica que este e-mail é de uma pessoa específica, ok? E por fim, nós temos o login, né, aqui a gente até poderia ter uma relação de 1 para 1, eu poderia utilizar o login ID aqui em cima, né, sendo ele unique, né, e fazer a relação com o login ID, aí ele seria 1 para 1, né, mas no nosso exemplo aqui nós mantivemos, né, as entidades separadas e o nível de normalização na terceira forma normal, né, de forma que eu tenho o meu ID aqui, né, o meu login ID aqui, e aqui eu tenho o meu person ID, ok? Poderia ser login ID em vez de person ID? Poderia, mas aí eu vou ter toda uma cadeia aqui de alterações, percebe como é importante, né, normalizar corretamente e também ter esse modelo validado até antes de começar, né, o desenvolvimento, eu poderia precisar trocar todos os lugares aqui, né, mudar para login ID no person, e em vários outros lugares onde eu tenho o person ID, né, e aí eu iria precisar alterar o código, né, em vários pontos, então, é um pontinho aí, eu já sofri com isso, né, nesse exemplo, tá, nós estamos utilizando, como eu disse, o login ID aqui. E aí, aqui no nosso database de mensagens, né, nós só mudamos mesmo os tipos para ficarem coerentes com o MongoDB, né, então nós temos aqui o object ID, né, representando o nosso ID, né, o ID único no MongoDB, tá, nós colocamos string aqui indicando que é um texto, né, string fica muito próximo ali do desenvolvedor na hora que ele for codar ali a camada de dados, né, o insert date aqui a gente colocou o timestamp, né, colocamos o asterisco aqui também indicando a obrigatoriedade, né, o que mais? Bom, basicamente, foi isso que a gente mudou aqui neste modelo, tá, no modelo não relacional, né, tem uma proximidade muito grande ali com o físico, a gente só mudou os tipos aqui mesmo, né, e colocamos os IDs, né, a gente incluiu aqui os IDs, você poderia falar, poxa, precisa ter uma entidade separada aqui e ter esse ID passando daqui para cá, né, no nosso exemplo aqui, como a gente falou, né, nós queremos ter o histórico das mensagens, né, e eu quero ter tudo que foi efetivamente registrado aqui, de notificação, né, as mensagens que foram efetivamente enviadas, né, registrado ali exatamente quando, né, para que canal que foi, se for para Watts, para Telegram, né, independente do usuário ter mexido ali nas configurações ou de alguém ter alterado aqui, né, a minha mensagem, eu poderia ter uma mensagem de boas-vindas, por exemplo, de onboarding, sempre que um usuário novo entra no sistema, ele recebe aquela mensagem, e essa mensagem, com o passar do tempo, ela vai evoluindo, e eu vou tendo aqui a estrutura dela aqui sendo alterada com o passar do tempo, e aí, aqui, né, eu registro efetivamente o que foi enviado para o nosso usuário final, tá, mesma coisa para a configuração, entrou o ID aqui em cima, e a gente colocou aqui um default, né, para o deleted colocando falso, beleza, basicamente foram essas as alterações, né, um modelo de dados muito semelhante, e dá para perceber que a gente, com poucos elementos, simplesmente com a parte que é o quadradinho, a gente consegue montar qualquer tipo de estrutura, né, incluindo estrutura de dados, e poderia utilizar isso aqui para outras estruturas, por exemplo, compor, como que funciona, né, um framework, as camadas internas detalhadas ali de um microserviço, ou de um core, tá, então, a parte, ela pode ser usada de uma maneira extremamente flexível, né, representar um, um servidor, licenças de um servidor, e aí, como nós estamos falando de um database, aqui nós estamos especializando as entidades, como é por dentro de um banco de dados. Percebe a flexibilidade e o poder que o MDL traz para a gente, e aí, o mais legal ainda, né, eu não precisei mudar de notação, eu estou utilizando a mesma notação, totalmente dentro das regras da notação, a implementação da camada de dados, ao mesmo tempo que eu poderia fazer a minha camada, né, core, por exemplo, e eu teria um link da minha camada core aqui, com esses elementos de database, eu poderia ter tudo linkado, amarrado, né, e a partir daí, ainda por cima, eu poderia ter a camada de fronte, a camada de infra, tudo na mesma notação. Arki, percebeu como é simples e ao mesmo tempo poderoso, né, a quantidade de possibilidades que nós temos para explorar a camada de dados utilizando o MDL? eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e se for o caso, eu peço para que você deixe um like para a gente, independente da plataforma que você estiver acompanhando, porque isso ajuda demais a entendermos, né, que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e também ajuda que esse conteúdo seja propagado para mais e mais pessoas e como você querem se tornar um Arki Expert. Então é isso, Arki, eu gostaria de agradecer você de ter ficado até esse momento com a gente aqui até o finalzinho desse vídeo. Bacana, Arki, você é top. Super abraço, até a próxima. Tchau.